José de Freitas Esqueci-la, não consigo, quero lhe falar José de Freitas, José de Freitas Essa letra fiz pra homenagear José de Freitas, José de Freitas Esqueci-la, não consigo, quero lhe falar José de Freitas, José de Freitas Essa letra fiz pra homenagear De José de Freitas, eu quero falar E ao Brasil apresentar, a minha terra natal Também quero falar, do estadão do Piauí E da fazenda açaí E do meu pessoal Dessa letra também, eu não posso deixar de falar De um alguém que eu deixei lá E das belezas do meu lugar José de Freitas O seu filho está tão distante Mas não esquece um instante E só pensa em voltar José de Freitas O seu filho está tão distante Mas não esquece um instante E só pensa em voltar De José de Freitas De José de Freitas, eu quero falar E ao Brasil apresentar, a minha terra natal Também quero falar, do estadão do Piauí E da fazenda açaí E do meu pessoal Nessa letra também, eu não posso deixar de falar De um alguém que eu deixei lá E das belezas do meu lugar José de Freitas O seu filho está tão distante Mas não esquece um instante E só pensa em voltar José de Freitas O seu filho está tão distante Mas não esquece um instante E só pensa em voltar Música Música Tchau, tchau.